Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do Metrô. Desta vez a atualização dos trabalhos Futura Estação Vila Cardoso da linha 6 Laranja do Metrô. Atualização da Futura Estação Vila Cardoso. Abril de 2024. Obras civis. Conclusão da escavação do Poço da Estação. A escavação do Poço da Estação, com profundidade de 40 metros, foi concluída em dezembro de 2023. Início da construção das paredes de afragma. As paredes de afragma, que delimitam a estação, estão em construção desde janeiro de 2024. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. A previsão de término é para julho de 2024. Preparação para a concretagem da laje de fundo. A preparação do terreno para a concretagem da laje de fundo, que dará suporte à estação, está em andamento. A concretagem está prevista para agosto de 2024. Início da montagem da estrutura metálica. A montagem da estrutura metálica da estação está prevista para setembro de 2024. Instalações eletromecânicas. A instalação dos sistemas eletromecânicos da estação, como elevadores, escadas rolantes e sistemas de segurança, está prevista para iniciar em 2025. Previsão de entrega da estação. Final de 2026. Estação Vila Cardoso. Profundidade. 38 metros. Ponto de acesso. Estrada do Sabão 711. Acesso 1. Estrada do Sabão 800. Acesso 2. Estrada do Sabão 759. Metodologia de escavação. VCA. Pontos de interesse. Arena Brasilândia. CDC Augustinho Vieira. Hospital Municipal da Brasilândia. A estação contará com o terminal de ônibus interligado. Outras informações. Linha 6. Laranja. A linha 6. Laranja do metrô de São Paulo ligará a Brasilândia à estação São Joaquim, na região central da cidade. Se você gostou do nosso trabalho. E se puder colaborar com o canal. A esta é o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. A linha terá 15 estações e está prevista para ser concluída em 2028. A estação Vila Cardoso estará localizada na Estrada do Sabão ao lado do Hospital Brasilândia. A estação terá acesso para pessoas com deficiência e contará com bicicletário. Em abril de 2024, o Tatuzão Norte da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, encontra-se na estação Itaberaba Vila Penteado. Histórico recente. Agosto de 2023. O Tatuzão Norte chegou à estação João Paulo I. Fevereiro de 2024. A tuneladora completou a escavação do túnel entre as estações João Paulo I e Itaberaba Vila Penteado. Próximos passos. Previsão para abril de 2024. O Tatuzão Norte deve iniciar a escavação do túnel entre a estação Itaberaba Vila Penteado e a estação Vila Cardoso. Previsão para o final de 2024. O Tatuzão Norte deve concluir a escavação de todos os túneis da linha 6, laranja. A população aguarda ansiosamente a conclusão da estação Vila Cardoso, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Tchau! 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 Tchau!